Boa noite, era assim que começava todo o Jornal Nacional com o Cid Moreira, o corpo já está aqui em Taubaté, estamos no centro da cidade, aqui do meu lado, Fátima Sampaio, mulher do Cid Moreira, esse grande jornalista. Boa noite, Fátima, uma grande peca para todos os brasileiros e principalmente para ti, né? Não me fale, né? Antes de tudo, ser humano que era maravilhoso, né? Eu é um parceiro de vida, quase 24 anos juntos, não é brinquedo. Eu ainda estou em um estado meio fora do normal, eu acho que só vai cair a ficha daqui uns dias, quando eu sentir falta dele em casa, né? O sorriso fantástico de um humor como poucos e uma inteligência sagaz, ele era muito rápido no raciocínio e uma alegria, né? Ele ficou assim até o fim, ele estava consciente, ele estava com a cabeça dele brilhante do mesmo jeito, ele pediu para vir para cá, para você ter uma ideia. Então, eu só tenho que agradecer, agradecer o tempo de experiência e aprendizado com ele, né? Um parceirão, um parceirão. Nós visitamos aqui a rua onde ele nasceu, a casa aqui. Você foi lá, agora está a faculdade, né? Ele esteve comigo aí, me mostrou todos os cantos aqui, a gente filmou tudo, foi muito legal. Um menino feliz, um menino feliz. Teve uma infância como todo garoto que é, apesar da dureza da época, os pais eram muito rígidos, né? Eles apanhavam com cor, naqueles chicotes de animal, batia mesmo. Mas isso era, ele fala, a concepção, né? E todos achavam que aquilo era certo, né? Ele não via como maldade, via como a educação da época, né? Você lembra as mãos, né? As palmatórias. As palmatórias, né? Ele era um menino desde pequeno, fora do seu tempo, porque o pai era bibliotecário, então ele aproveitava todos os livros da biblioteca, conhecia quase tudo que tinha lá, né? Aprendeu muita coisa, é um menino especial, um menino especial mesmo. E o menino especial voltou para casa, né? Ele iniciou o Jornal Nacional, né? 26 anos, quase 27 anos aí. Não é? Isso mesmo, né? O Jornal Nacional teve o sucesso da época dele, né? Chegou 80% de audiência, para você ter uma ideia, porque não tinha tantos meios de comunicação como existe hoje, né? Então, tem que agradecer muito o carisma dele, a beleza, a rapidez e raciocínio. Era um menino especial, sim, né? Fátima, quais foram as últimas palavras? Eu sei que você estava do lado, né? Quando ele faleceu. Pouquinho antes, você não vai acreditar, ele não deixou eu ver ele ir embora. Eu estava segurando a mãozinha dele até umas 7h40, mais ou menos, aí eu falei para ele, olha, só um minutinho que eu vou lavar meu rosto, porque eu estava praticamente dormindo, morando no hospital do lado dele. Pus um colchonete e dormia lá perto dele. E eu falei, vou lavar o rosto. Quando eu entrei no banheiro, ele morreu. É, aí veio as enfermeiras tirarem os barulhos, né? Desligarem as máquinas, pediu para eu ficar um pouquinho ali, para eu não ficar triste, né? Aí eu entendi que ele tinha ido embora. Não é uma coisa doida, não quis que eu visse ele ir embora. Não deixou eu ver ele ir embora. Então tá aí, galera, nós falamos aqui com a Fátima Sampaio, a mulher do Cid Moreira. Estamos aqui no local, o corpo dele está ali atrás. A gente agradece. Fátima, muito obrigado pela... Tudo de bom para vocês. Eu espero que ele possa ser exemplo de vida, de tenacidade, né? Uma pessoa determinada. Ele é um menino comum, como todos nós, como ser um menino. Então é sinal de que todos podemos, né? Chegar longe se a gente se dedicar, né? É isso que ele falava. Trabalhe com direito, trabalhe com amor, trabalhe com afinco. Faça o que você gosta, principalmente. Porque daí o resultado vem, o dinheiro vem. É o inverso. Quando você faz o que ama, vai dar resultado, né? É diferente. Não é correr atrás das coisas, correr atrás do dinheiro para dar certo. É o contrário. Ser feliz no que faz, automaticamente te traz o conforto, te traz prosperidade. Tá bom? Então tá aí, galera. Com a imagem de Silvani Alves, Fábio Rodrigues, de volta ao blog do Juarez, Rádio BJ do Web. Muito obrigado mais uma vez. De nada. Tudo de bom, pessoal. Um abraço para vocês. Obrigado pelo carinho. É muito bacana em todo o Brasil, onde a gente vai. Ele é amado. As pessoas fazendo carinho para ele. E esses dias têm sido especial, né? Todo mundo homenageando. É muito bacana. Porque eu também estou surpresa. Foi uma surpresa para todo mundo. E para mim também, né? Eu não queria que fosse. Mais uma vez, o povo do Rio Grande do Sul, da cidade de Camacuã, nós somos solidários à sua dor, momento de tristeza. Ele é amado de ponta a ponta no Brasil, né? Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.